Então Inês nobre para 13.020 euros, que barulho é este? Tempo! A certeza que é uma ventinha e o pão-fagou está a dizer que é. Mas isso é uma ordem? Quase! Até já me dão ordem. Isto é incrível, olha ao que chegámos! Ao que chegámos! Mas olha, Inês, já que insistes... Pumpa! 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 Não acredito! Que barulho é este? Nem está tanto calor que eu aderi à ventoinha portátil para poupar o planeta. Que barulho é este, Nemês? Ventoinha portátil. Só grandes músicas. FFM!